Na região de Socapó, também em Laginha, a chuva forte impediu por algumas horas a passagem de veículos. Ao gravar o vídeo, o morador mostra a possibilidade da enxurrada levar à ponte. Segundo informações, esta estrutura não sofreu abalos devido à correnteza. Mesmo devido à correnteza, a ponte não teve algum abalo.